Olá, gente. Acabamos de eleger aqui no Senado o presidente do Senado e, consequentemente, o presidente do Congresso. O senador Rodrigo Pacheco, um homem super preparado, é senado por Minas Gerais, ganhou com 57 votos da senadora Simone Tebbels, também muitíssimo preparado. Foi uma disputa democrática, justa, uma prova de que aqui no Senado não há conchavos. O que há aqui é a democracia. Não tenho nenhuma dúvida que Rodrigo Pacheco vai conduzir o Senado como conduziu o senador David. Com harmonia, com respeito, com independência entre os poderes, mas focado no interesse do povo brasileiro. O Brasil precisa responder rapidamente com emprego, com saúde e com renda para a população brasileira. Aqui no Senado, essa é a nossa missão.